Eu sei, mas não fala Pra você não sou nada Você acha que essa dança seduzir Vou te ensinar, você não vai sair daqui O bonde é bom pá, vamos lá, olha pra sua cara Você acha mesmo que vai enfrentar Você nem é louca, louca, fecha sua boca O bonde é pronto, vamos atacar Não quero me envolver, eu vou me arrepender Seu bonde é assim, joga o cabelo contra mim, vai! O bonde do tigrão contra a população São drags, gays e bichos, somos de você, não é? A team, a team, a team Somos de você, não é assim, vai! Uma boa pó que dança assim Joga a griteira assim, joga a bunda assim Não me interessa o que falam de mim Eu rebolo assim, sento, sento assim Uma boa pó que dança assim Joga a griteira assim, joga a bunda assim Não me interessa o que falam de mim Eu rebolo assim, sento, sento assim Não quero me envolver, eu vou me arrepender Seu bonde é assim, joga o cabelo contra mim, vai! O bonde do tigrão contra a população São drags, gays e bichos, somos de você, não é? A team, a team, a team Somos de você, não é assim, vai! Uma boa pó que dança assim Joga a griteira assim, joga a bunda assim Ooooooo Ooooooo Nossa Hahaha